Você está sintonizado no programa Agenda Econômica. Hoje estamos examinando o tema Matriz Energética Brasileira. O nosso convidado é o senador Luiz Henrique da Silveira, do PMDB de Santa Catarina, ex-governador daquele Estado e integrante da Frente Parlamentar em Defesa do Carvão. Participa do programa o jornalista Floriano Filho. Senador, a questão da mineração teve uma novidade recente, que foi o lançamento do novo marco regulatório da mineração. Após um atraso, segundo alguns analistas, de cinco anos de debate, o governo finalmente apresentou um novo marco para esse setor. Entre as novidades, nós podemos citar algumas delas, uma nova configuração na distribuição do roeto para metais nobres. Os municípios produtores ficarão com 65% da fatia, fatia maior. Os estados produtores com 23% e a União com 12%. Essa proposição do governo federal atende o setor? Essa deve ser a divisão de todos os recursos obtidos pelo pagamento de tributos pelo povo. Essa divisão configura um novo pacto federativo. pelo menos no setor importante, estratégico do país, o entendimento. A presidente Dilma está entendendo que é nos municípios que o cidadão exerce suas demandas, tem o direito à educação, à saúde, à infraestrutura, à cultura, à lazer, e é o município que hoje só fica com 12%, 13% do total arrecadado no país, que é o ente federativo hipossuficiente, incapaz de atender essas demandas. Então, acho correta, acho que a presidente Dilma está indo na direção certa de pactuar uma divisão que concentra a maior parte da receita naquele município onde ele é extraído e, logicamente, que a mineração sempre produz problemas ambientais, ou seja, a mineração produz danos e o município é quem vai ter que arcar com a recomposição desses danos. Sem dúvida nenhuma, senador, parece ser uma medida acertada em termos de redistribuir e até, de alguma forma, dar uma resposta a um grave problema aqui no Brasil, que é as discrepâncias regionais que a gente apresenta, com regiões muito ricas e regiões muito pobres, causando, inclusive, questões sociais sérias aqui no país. Entretanto, o senhor acha que esse tipo de medida também tende a resolver questões seríssimas nessa área da mineração e eu citaria aqui, além da questão das terras raras que o senhor tratou no bloco anterior, a questão do urânio. O Brasil é um dos maiores detentores de reservas de urânio do mundo e, no entanto, nós temos um déficit na balança comercial só na importação de urânio processado, enriquecido, da ordem de, se eu não me engano, algo superior a 4 bilhões de dólares por ano. Quer dizer, como é que pode, e o Brasil domina essa tecnologia de enriquecimento de urânio, como é que pode nós ainda estarmos nessa situação? É, a questão dos minerais atômicos vai depender exatamente desse novo marco regulatório no sentido de incorporar a sua manipulação e a produção de bens radioativos pela iniciativa privada. Quer dizer, hoje, como há um privilégio do Estado, quase um monopólio do Estado na manipulação desses materiais, não há nenhum desenvolvimento industrial, não há nenhuma concentração de força produtiva para transformar o commodity em produto final, para enriquecer o urânio, por exemplo. Então, essa é outra questão importante do novo marco regulatório, como é uma questão importante, a questão da propriedade da mina ou jazida. hoje é quem requer primeiro, é a lei do TIM, já que hoje teve o jogo no Brasil, a lei do TIM, do Elba de Pada ao Lima. O que é que ele dizia? Quem se desloca recebe, e quem pede tem preferência. É isso? Então, eu vou lá e requeiro. Tem pessoas que são donas do subsolo do município, foram e requereram tudo. E sentam em cima, não fazem nada. E sentam em cima, não fazem nada. Então, nós temos que buscar um novo dinamismo, uma nova forma de concessão da lavra. E isso vem na discussão do novo marco regulatório da mineração. Agora, a presidenta Dilma argumentou no seu discurso que essa forma em que está estabelecido o novo marco cria um dinamismo, como o senhor falava, e uma concorrência entre os agentes porque obriga aqueles concessionários, que terão um prazo de validade às concessões de 40 anos, prorrogáveis por mais vinte, mas os obriga a determinadas obras mínimas, serviços mínimos, e não o que ocorre hoje, onde, como o senhor dizia, alguém reivindica, é detentor da concessão, não faz nada à espera de uma oportunidade especulativa. É a lei atual de 67, e de 67 para cá, o mundo mudou. Os microcomputadores são da década de 70, 80, os celulares vêm depois, a tomografia, a ressonância magnética, quer dizer, o mundo mudou completamente, nós temos uma nova economia, a internet mudou totalmente a estrutura da sociedade. Por exemplo, nós temos hoje protestos democráticos, porque temos a internet, a rede social, convoca, organiza e chama o povo para a rua. E o marco da mineração é de 67, quer dizer, de uma época que ficou para trás, como era o Código Florestal, que era de 65, da mesma época também, estava em descompasso com a realidade nacional. O senador, o senhor deve estar acompanhando essa área na mineração, a área do ouro também. O Brasil, obviamente, na história do mundo, foi um grande contribuidor para esse fornecimento de ouro para outros países e, atualmente, a gente tem diversas empresas canadenses, entre outras, aqui no Brasil e em outros países também, mas aqui no Brasil, fortemente atuando nessa área do ouro. Quando o senhor fala em estímulos para empresas privadas atuarem na área do urânio, por exemplo, o senhor pensa também em atração de capital externo para fazer esse trabalho? Não tem dúvida. Não em primazia para o capital externo, absolutamente, mas em atrair também o capital externo. Até porque essa é a forma que todos os países se desenvolveram, quer dizer, com poupança interna e externa. A China atraiu todas as grandes multinacionais para o seu território. Então... Apesar de imposto, condições severas. É, impõe. Claro, o Estado tem um marco, tem que ter um marco regulatório muito claro e regras para serem cumpridas. Mas eu queria voltar à questão das terras raras, porque o telespectador ouviu terras raras, terras raras. E para que serve isso? Bom, já foram identificados três linhas de grande potencialidade e exigência do conhecimento sobre as terras raras. Uma são os catalisadores. São usados largamente na indústria, inclusive na exploração de petróleo. A outra são as propriedades de fosforescência que vão produzir lâmpadas econômicas mais eficazes e mais econômicas. Tipo a lâmpada de LED. É LED, o LED tem um insumo básico desses elementos fosfóricos e terras raras. E a terceira linha já identificada é a produção dos ímãs de terras raras. Quer dizer, não haverá automóvel híbrido, automóvel elétrico ou até movido por energia solar se não contar com a produção de ímãs permanentes. A energia eólica, o gerador eólico, ele fica mais leve, mais eficaz, ele gera mais energia se tiver adicionado, se tiver dentro de seus componentes ímãs permanentes. Os tomógrafos, as ressonâncias magnéticas e eu já li artigos científicos que até mesmo um simples secador de cabelo no futuro vai ficar mais barato e mais eficiente, vai gastar menos energia se tiver na composição dos seus elementos esses ímãs. Sim, sem falar na pesquisa espacial, porque tem vários componentes de aeronaves, de foguetes que necessitam disso. Sem falar na indústria aeronáutica, na telefonia, em síntese, em tudo o que é produto eletroeletrônico. Então, vem aí uma nova era, nós já temos um avanço industrial fantástico hoje, mas vem aí uma nova era e nós não vamos ter condições de acompanhar esse novo tempo se nós não dominarmos esse conhecimento. Por falar em nova era, o senhor mencionou aí a energia solar, que é um dos desdobramentos na aplicação desses elementos e das terras-aras, né? E o senhor recentemente esteve na Alemanha, no Instituto Frankhofer, em Munique, não é isso? Discutindo exatamente a possibilidade real de trazer para o Brasil, para Santa Catarina, na implantação da produção e geração de uma nova tecnologia revolucionária para absorção, captação e geração de energia solar. É a OPV, Organic Photovoltaico. Pois é. Agora, a pergunta é o seguinte, senador. Por que nós ficamos num país tão ensolarado, tão rico do potencial, não tivemos o desenvolvimento tecnológico, as nossas universidades não são ponto de vanguarda? Nessa nova tecnologia. Por quê? É uma boa pergunta. Porque as nossas universidades não estão, lamentavelmente, não é o que nós gostaríamos, não estão, salvo exceções, no nível do ensino superior de primeiro mundo. Ou é uma falta de política nacional nessa área? Sim, sim, claro. Não estão no nível exatamente por isso. Você vê que das dez melhores universidades do mundo, seis são norte-americanas. Das cem, quarenta e cinco são norte-americanas. E das duzentas melhores, cento e quinze são norte-americanas. E no bolo dessas melhores universidades estão universidades alemãs, francesas, inglesas, chinesas. E o que é que acontece, então? Nós não temos competitividade no conhecimento científico. Não temos. Quer dizer, isso tem que ser uma preocupação nacional, tem que ser uma obsessão nacional. Ampliar os investimentos em pesquisa científica e tecnologia e melhorar o desenvolvimento das universidades. Agora, o que é o Instituto Fraunhofer? O Instituto Fraunhofer tem quarenta e sete centros de pesquisa espalhados pela Alemanha. Espalhados pela Alemanha. Que concentra, nesses quarenta e sete institutos, vinte e dois mil pesquisadores. E o que é que a gente conhece no Brasil por aproveitamento de energia solar? São aquelas placas que põem no telhado para aquecer a nossa água. Nós temos essa realidade há quantos anos? Há quantos anos? Eu mesmo, quando tinha uma casa aqui em Brasília, no meu terceiro mandato de deputado, eu coloquei as placas para fornecer a luz elétrica, o aquecimento da água de graça. Agora, o que é que o Instituto Fraunhofer desenvolveu? Desenvolveu um filme, tipo daquela película que as pessoas põem no vidro do carro para escurecer, para não ser vista de fora. É uma película dotada de células fotovoltaicas que são capazes de captar a luz solar e transformar em energia elétrica. E barateia o custo? Infinitamente. Porque, primeiro, o processo de colocação é muito simples. É a posição nas janelas, ou em qualquer superfície. E, segundo, que o material é muito, mas é muito barato. Como é que vai ser produzido esse material? É a última fase do conhecimento que falta o Instituto Fraunhofer desenvolver, e eles já contrataram uma empresa do setor para fazer isso. É fazer o filme em bobina, em rotativa, como na impressão do jornal. Senador, como esse tema é bastante longo, eu vou pedir licença ao senhor para fazer uma interrupção. E, no próximo bloco, o senhor explica, inclusive, como é que vai ser implantado em Santa Catarina. Está bem? No próximo bloco, então, o senador Luiz Henrique vai explicar como será a implantação dessa unidade produtiva lá em Santa Catarina. E também vamos conversar sobre um tema muito caro ao senador, a questão do carvão mineral. Continue com a agenda econômica. Legenda Adriana Zanotto